Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre simulações, vamos aprender a utilizar o MassFX, que é um componente aqui do 3ds Max que ajuda a fazer simulações. Então nós já tratamos muitas vezes desse assunto, porém agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos ver aqui algumas dinâmicas que nós podemos utilizar com o MassFX. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixe aquele likezinho maroto aí no nosso vídeo. Assim você retribui todo aquele carinho que a gente faz nos vídeos aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber que o MassFX está disponível aqui dentro do menu Animation. Então eu venho aqui no menu Animation, MassFX, e tenho aqui todas as opções relativas ao MassFX. Dentro desse menu Animation, temos aqui o último menu Utilities, e temos um painelzinho. Esse painelzinho aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente viu lá dentro do menu do MassFX. Então temos aqui algumas opções que estão dentro desse painel aqui. Temos a aba Word Parameters, temos Simulation Tools, temos a aba Multi Objects Editor, e temos por fim a aba Display Options. Então essas abas aqui a gente consegue controlar a nossa animação. De uma forma bem simplificada, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos criar uma esfera na nossa cena. Vou levantar a minha esfera aqui um pouquinho em relação ao meu ground, ao meu piso, e vou adicionar aqui um simulador a essa esfera. Então vamos lá no painel Modify, Modify List, e vamos procurar aqui, lá na letra M, o nosso MassFX Ridge Body. Então, MassFX Ridge Body, a primeira opção que vai vir aqui, a opção de objeto dinâmico. O que é objeto dinâmico, Daniel? Objeto dinâmico são aqueles objetos que são animados, que têm essa animação física já por padrão. Temos também o objeto Cinematic, que são objetos que interagem em tempo real na nossa cena, e objetos estáticos. O próprio nome já diz, o objeto fica paradinho ali, sem nenhuma alteração. Além dos objetos, nós temos aqui abaixo o tipo de material de cada objeto, tipo físico. Então se vocês olharem aqui em Preset, nós temos os materiais aqui já pré-definidos. Por exemplo, aqui o material de metal, material de steel. Então, muito bem. Essa primeira parte aqui é somente para poder adicionar o nosso modificador MassFX Ridge Body, e também adicionar a propriedade física dele. Logo à frente, nós temos aqui Physical Shapes, que determina a forma do objeto. Nesse caso, por exemplo, qual é a forma padrão do meu objeto? É um objeto, por exemplo, Box? Não é, né? O meu objeto é uma esfera. Então, para que o MassFX entenda perfeitamente como funciona a superfície do meu objeto, eu tenho que definir através do Shape Type. Nesse caso aqui, nós temos uma esfera, e ele vai entender perfeitamente que o meu objeto é uma esfera. Se eu esquecer essa configuração e deixar como Box, observe que o meu objeto vai reagir como um Box. Então, eu vou vir aqui, vamos dar um Play Simulation, um Start Simulation, e observe que ele vai cair simplesmente, mas não vai sair rodando na cena, não vai ter aquele efeito. Agora, se eu resetar aqui, vamos dar um Reset Simulation, vamos novamente aqui em Box, e marcamos como esfera. Damos um novo Play, e agora a simulação vai ocorrer um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, como o meu objeto está num plano, num local liso, não ocorre muita coisa. Mas eu vou resetar aqui, vou adicionar agora um segundo objeto. Vamos adicionar aqui um Plane agora. Adicionamos o nosso Plane, vamos girar o Plane um pouquinho. Bem pouco, tá? Bem suave aqui, uma pequena descida. E agora fazemos o mesmo efeito. Vamos lá no Mass Effect Rigid Body, marcamos o nosso Shape Type como Box, e fazemos aqui uma simulação desse objeto. Vocês vão notar que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não adicionei o nosso modificador Mass Effect ao nosso Plane. Resetamos a animação, vamos lá em Modify List, mais uma vez, vamos lá na letra M, adicionamos o Mass Effect, temos aqui Mass Effect Rigid Body, e marcamos a opção de Estático. Então, o objeto estático, ele já pré-define aqui um Box, que é o mais próximo aqui de um objeto plano, e mais uma vez, damos aqui, clicamos sobre o botão Start Simulation. Então, vejam que a esfera vai cair, mas ela vai sair clicando aqui, vai parar, não vai girar, conforme seria uma propriedade natural de uma esfera. Resetamos a animação, vou fazer novamente, porém agora como esfera, que é o jeito correto. Damos um Play, e agora sim a esfera vai girar aqui na nossa cena, e vai ter a simulação natural. Vocês vão observar que a esfera está andando aqui no alto, como se estivesse aqui em cima de um piso. Na verdade, o Mass Effect já tem essa pré-configuração, que ele define que o meu grid, essa área de piso que nós temos aqui na cena, é o nosso piso final, como se fosse um piso mesmo, uma laje, um chão, enfim. Então, para a gente poder tirar essa opção, nós vamos aqui em World Parameters, em World Parameters, nós temos aqui a opção Use Ground Collision. Desmarcamos essa opção, e fazemos aqui uma nova animação. Então, damos um novo Play, e vocês vão notar que agora, a esfera vai cair continuamente e infinitamente. Perfeito. Essas são as opções básicas. Aqui, já dá para a gente deduzir, que se eu quiser utilizar outros objetos, eu tenho que utilizar outros tipos de Shapes. Agora, um novo Shape, que é muito comum de se utilizar na simulação, são os objetos com concavidade. Então, um exemplo para vocês aqui, eu vou criar uma esfera mesmo, vamos criar uma esfera com Base to Table. Essa esfera eu vou converter como de Table Poly, vou excluir parte dela, então vocês vão notar aqui que eu vou aplicar um Grom, vamos selecionar aqui, vamos aplicar um Grom, fazer uma espécie de uma vasilha, certo? E agora tem um detalhe aqui importante. Observe que o meu objeto, ele só tem malha de um lado, do outro lado aqui nós temos o Flip Normals, ou a malha invertida. Essa malha aqui, ela é chamada de malha nula. Se eu executar aqui, a minha animação dentro desse objeto, vamos adicionar aqui o Mass Effects, o Rigid Body, vamos lá no menu mais uma vez. Observem um detalhe importante aqui. Quando eu adiciono o Mass Effects, ele compreende a minha estrutura, o meu shape, perfeitamente. Só que ele cria aqui um Cap, ele tampa a entrada. Então quando nós simulamos, primeiro eu tenho que deixar esse objeto como estático, e simulamos aqui, vocês vão notar que a esfera não entra lá dentro do meu recipiente. Por que que isso acontece? Como vocês acabaram de ver, essa área de simulação, ele acaba fechando. Como vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver perfeitamente, mas tem como se fosse aqui uma tampa. Para a gente poder contornar esse problema, nós vamos aqui no tipo de Shape, e marcamos o Shape como Original, ou Shape Côncavo. O Shape Original, ele requer mais processamento, então pode demorar, dependendo da quantidade de malha que o seu objeto tiver. Então nós o marcamos aqui como Côncavo, vamos aqui em Generate, e vejam que ao gerar o Côncavo, ele gera, porém ainda tem alguns errinhos. vocês vão notar que ainda assim, se simularmos aqui, ele vai gerar alguns erros. Então vejam que caiu lá dentro, perfeitamente, mas criou-se um efeito de teia de aranha. Então ele acaba, meio que barrando aqui alguns pontos. O que nós fazemos nesse caso, vamos voltar aqui na nossa esfera, vamos lá no tipo de objeto, marcamos como Côncavo, e agora eu vou habilitar a opção Improve Fitting. Então habilitamos a opção Generate, e agora ele vai demorar um pouquinho mais, porém ele vai criar uma superfície fisicamente correta. Vamos aguardar alguns segundinhos, e vamos fazer a nova simulação. Agora um detalhe que eu falei para vocês lá no início, esse tipo de objeto, ele possui somente um lado da malha, então é complicado para o nosso modificador entender como que funciona a superfície desse objeto. Para a gente poder ajudar o nosso modificador, nós fazemos o seguinte, eu vou tirar esse Mass Effect, Rigid Body, vamos habilitar aqui o nosso Modify List, e adicionamos o modificador Shell, e assim nós temos aqui uma segunda malha. Agora sim, adicionamos o nosso Mass Effect, Rigid Body, vamos lá na letra M, mais uma vez o Mass Effect, o tipo de shape, marcamos como Côncavo, e habilitamos a opção Improve Fitting, Generate, e agora até foi mais rápido, como vocês viram aí, o cálculo da simulação, e já podemos aqui dar um Play, Start Simulation, e o nosso objeto caiu por completo. Como vocês puderam ver, eu acabei esquecendo aqui de marcar a opção, nosso objeto não é dinâmico, nosso objeto é estático, e agora damos um novo Play. Quando damos o Play, vai acontecer perfeitamente a simulação, como vocês viram aí. Agora vamos resetar essa animação, como o meu objeto já está pré-configurado, eu posso criar cópias dele, vocês vão notar aí que eu vou criar algumas quantidades de cópias, vamos fazer aqui umas cópias nas três direções, X, Y e Z, e obviamente vamos posicionar aqui as cópias. Eu vou fazer aqui uma quantidade básica, só para a gente poder entender melhor, e vamos mudar as cores de algumas dessas esferas. Perfeito. Podemos fazer aqui uma nova simulação, e vocês vão ver que agora acontece perfeitamente. Como nós desmarcamos o piso, as minhas esferas acabaram caindo. Então vou voltar mais uma vez, vamos marcar a opção Use Ground Collisions, e damos aqui um Play. Uma coisa que acontece muito em alguns casos, é essas esferas começarem a passar a superfície, isso porque a gravidade está muito intensa, então nós podemos também reduzir a gravidade. Aqui em World Parameters, nós vamos aqui na gravidade, que o valor padrão está como menos 991, vou colocar aqui, por exemplo, como menos 50, uma gravidade bem leve, então mais uma vez damos um Start Simulation, e observem que agora as esferas vão cair lentamente, até gerar simulação, aquele efeito mais Slow Motion. Perfeito. Entendemos a parte básica aqui da animação. Agora vamos começar a trabalhar com os objetos cinemáticos. A diferença entre um objeto estático e um objeto cinemático, que ao mesmo tempo que ele simula, ele é um objeto que pode ser alterado, tanto de posição, quanto de animação, enfim. Eu vou mudar esse tipo de objeto aqui, essa espécie de cumbuco, essa espécie de recipiente, vou mudar de estático, vou colocar como cinemático. Não estou alterando nenhuma opção aqui, como vocês podem ver, ele continua como objeto convexo, neste caso aqui eu vou alterar para cúncavo, e vamos fazer mais uma vez um Generate, para poder trabalhar ele perfeitamente, e agora sim, damos um Play. Então ao iniciar a animação, vocês vão perceber que as esferas caem da mesma forma, porém nesse momento eu posso mover aqui o nosso recipiente. E olha o que vai acontecer, eu posso meio que interagir com a animação. Vamos voltar aqui para a nossa simulação, mais uma vez a gravidade, vou voltar para 981, gravidade padrão, damos um Start Simulation, as esferas vão cair, e a qualquer momento eu posso virar, por exemplo, a minha cumbuca aqui. Então veja o que eu posso modificar aqui. Ao mesmo tempo também nós podemos fazer animações, então vou dar aqui um Auto Key, vou arrastar a minha Timeline até 50, aqui nesse ponto, mais ou menos 50, 40, vou criar uma Keyframe, e em 80, essa taça, essa cumbuca, enfim, esse objeto ele vai girar. Então veja o que aconteceu aqui agora, um giro. Vamos lá agora, dar um Start Simulation, e vamos ver o que vai acontecer. Então nesse momento ele vai virar aqui a cumbuca, derramando as esferas. Bem simples, bem fácil, como vocês viram. Agora vamos à aplicação. Primeiro aqui, vou excluir esse objeto, vamos voltar aqui essas esferas um pouquinho para cima, vou até criar mais quantidades, e aqui eu vou criar agora um Box, vamos criar um Box aqui um pouquinho abaixo do piso, vamos criar também um Tubo, um Tubo é bem interessante aqui para esse tipo de simulação, tirar aqui os segmentos, e vou fazer mais um Box aqui. Então vejam aqui, criamos aqui o Tubo, e o Box. Agora neste momento, eu vou fazer uma animação desse Box no centro, vou fazer ele girando. Então vamos desabilitar o Auto Key, vamos arrastar a Timeline até 20 aqui, vamos criar uma Frame, ou um Keyframe geral, vamos arrastar até 80 mais ou menos, e vamos girar aqui, vou girar mais ou menos aqui uns 180 graus a 190 graus, só para a gente poder simular aqui o efeito dessa pá mexendo aqui nessas bolinhas. Vamos desabilitar aqui o Auto Key, e como os meus objetos já estão pré-configurados, agora nós podemos simplesmente copiá-los. Então vou criar aqui uma cópia, duas cópias, três cópias, enfim, vou fazer uma quantidade X aqui de cópias. Vejam que agora temos bastante cópias, vou criar aqui mais uma cópia aqui acima, perfeito. E agora não podemos esquecer de adicionar os modificadores aos nossos objetos. Então primeiro aqui no nosso Box, que será o piso, vamos lá em Modify Lists, selecionamos Mass Effects, Widget Body, marcamos a opção Box, e o Shape já está criado, perfeitamente. Agora esse objeto será um objeto estático, ele não se moverá. O mesmo eu faço aqui com o tubo. Vamos lá no nosso modificador, Mass Effects, Widget Body, marcamos a opção de objeto estático, inicialmente, depois a gente pode brincar com ele. Vejam que ele está tampado aqui, como eu mostrei no primeiro exemplo, então nós vamos marcar a opção como côncavo, e ao marcar a opção como côncavo, nós temos que calcular aqui o shape dele. Então vamos marcar a opção Improve Fitting, e Generate, e assim ele vai criar aqui essa superfície, para poder criar o efeito de colisão. E por fim, esse Box aqui, então o mesmo procedimento, Modify List, vamos lá em Mass Effects, Read the Body, marcamos a opção Box, como vocês podem ver, ele já faz a leitura aqui para a gente, já vem como se fosse uma pré-definição, e agora fazemos aqui a nossa animação, damos um Start Simulation, e vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Observem que ocorreu tudo certinho, porém o nosso objeto não se moveu, o que deveria mover, que seria essa pá aqui dentro da piscina de bolinha, entre aspas. Então o que aconteceu aqui, Daniel? Como vocês viram, eu criei esse objeto, mas esse objeto ficou como dinâmico, então ele simplesmente simulou também, ele também criou lá o efeito físico dele, caiu aqui dentro. Para isso, nós temos que habilitar o Cinematic, para poder utilizar a animação que nós criamos, essa animação de giro. Vamos lá mais uma vez, damos um Start Simulation, e vamos observar aqui a animação que vai ocorrer nesse momento. Agora vejam que aconteceu perfeitamente, ele girou aqui, fez esse efeito com as bolinhas, misturou bastante, e as bolinhas espalharam aqui pela cena. Como vocês podem ver, o efeito funciona perfeitamente, não tem muita dificuldade. Então vamos dar aqui um Reset Simulation, e por fim agora, vou mostrar para vocês aqui, um exemplo muito comum, de se criar esse efeito de giro, com os nossos objetos, e às vezes deformar, que aí faz parte da animação, já não tem muita relação com o efeito físico não. Então por exemplo, vou criar aqui para vocês, vamos criar aqui um cilindro, aí esse cilindro eu vou converter como Edit Poly, então vou tirar aqui alguns segmentos deles, convertir como Edit Poly, vou tirar essa parte de cima, aplicar aqui alguns insets na base, para poder definir melhor essa malha, ok, vou dar um colapso aqui para poder fechar, esse finalzinho aqui, perfeito, aplicamos o modificador Shell, mais uma vez, e ao aplicar o modificador Shell, aqui temos um recipiente, uma espécie de um vasilhame. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero girar esse vasilhame aqui, porém em um ângulo diferente, então vejam que eu vou habilitar o meu alto aqui, primeiro eu vou girar esse vasilhame, vou deixar ele aqui nesse ponto, e eu quero girar ele localmente, então eu quero fazer aquele giro, conforme a posição dele que vocês estão vendo, então primeiro eu vou vir aqui, vou marcar a opção de View como local, então agora eu posso girar ele na posição que ele está, e vou habilitar aqui o Auto Key, então o Auto Key está em 0, vamos colocar lá em 30, e eu vou girar ele um pouquinho, vou desmarcar o Auto Key, e agora quando eu mover a minha timeline, veja o que vai acontecer, ele vai desconcertar, não vai criar aquele giro perfeito que eu criei manualmente, ou que deveria ter sido criado manualmente, mesmo eu criando as três chaves aqui, então vamos criar aqui a chave geral, como vocês podem ver, ele continua com esse giro desconcertado, quanto maior o giro, mais desconcertado que ele vai ficar, vocês vão ver que ele vai praticamente deformar por completo, para a gente poder corrigir esse pequeno erro, nós temos que simplesmente linkar esse objeto a um segundo, nós temos que definir ele como objeto escravo, nós vamos ativar aqui as nossas dummies, então as dummies são os objetos auxiliares de animação, então nós vamos aqui no painel Create, Helpers, e ativamos o botão Dummy, criamos a dummy aqui na cena, alinhamos a dummy ao nosso objeto, no caso aqui a ferramenta Align, somente para poder ficar próximo aqui ao nosso objeto, veja que ele alinhou aqui nesse ponto, e agora eu vou linkar esse objeto, então vou vir aqui na ferramenta Select, em Link, vou linkar o meu tubo, vou linkar aqui a essa dummy, e a partir de agora a dummy passa a controlar esse tubo, perfeito, vamos executar aqui a animação, veja que a animação ela continua aqui desconcertada, o que acontece nesse caso? A minha dummy ela está na posição original, seria a posição X, Y e Z, então a posição já está definida, só que eu tenho que deixar a minha dummy na mesma posição X, Y e Z do meu objeto, que seria a posição X, Y e Z do meu tubo, então para isso nós vamos habilitar a ferramenta Align mais uma vez, vamos aqui em Align, vou alinhar essa dummy a esse tubo, veja que quando eu clico em Align, ele vai controlar o tubo, então vamos tirar aqui o link, selecionamos os dois objetos e quebramos o link através do botão Unlink Selection, agora sim vamos lá na ferramenta Align, alinhamos a dummy ao tubo, porém agora eu vou habilitar as três opções X, Y e Z, e vou habilitar também a rotação, então se vocês observarem aqui, vamos marcar X, Y e Z, e a dummy ela vai rotacionar conforme o nosso tubo, agora sim, marca a opção local, vamos posicionar aqui a dummy um pouquinho para o fundo, e vamos linkar o nosso objeto a dummy, o próximo passo é animar esse objeto, então vamos lá no Auto Key, vou fazer a animação dele novamente, vamos arrastar aqui até o frame 30, e vou girar esse objeto, criamos aqui a keyframe final, e vamos fazer o giro do objeto, veja que agora o erro não ocorre, isso porque a nossa dummy está controlando, eu ainda assim, além da animação que eu criei no meu objeto, eu posso criar uma animação na minha dummy, então aqui vocês vão ver que ao mesmo tempo que o objeto gira, a dummy também gira, vou colocar aqui mais a frente para ficar claro, aqui nós temos o giro tanto do nosso tubo, e em seguida temos a dummy girando também, temos essas duas animações, isso aqui a gente pode utilizar para poder fazer as próprias simulações que nós vimos, então para vocês notarem melhor, vou pegar esses objetos aqui, vou posicioná-los aqui acima desse tubo, vamos posicioná-los mais ou menos aqui, e agora eu vou fazer uma animação com a dummy, porém eu vou fazer ela derramando, ou despejando os objetos, então vamos fazer aqui uma nova animação, ok, e agora sim, vou excluir aqui parte dessas esferas, porque eu sei que elas vão cair fora do recipiente, e vamos fazer a animação, primeiro, vamos adicionar aqui ao nosso tubo, o nosso modificador, então vamos lá em Modify List, Mass Effects, procurando Mass Effects Rigid Body, marcamos a opção de objeto cinemático, já que ele possui animação, marcamos a opção côncavo, e criamos aqui um Improv Fitting com Generate, então ele vai criar essa nova malha para a gente, uma malha de simulação, por fim, damos aqui um Start Simulation, e ele vai começar a criar esse efeito de simulação, veja que não deu tempo, criou-se aqui um efeito muito rápido, então o que eu vou fazer agora é atrasar um pouco esses efeitos, vou selecionar aqui tanto a animação da dummy, quanto a animação do tubo, e vou jogar ela mais para frente aqui na nossa timeline, na nossa linha de animação, aqui em Time Configuration, vamos colocar aqui o tempo, o End Time, vamos colocar em 250, poder aumentar o tempo um pouquinho, e agora vamos arrastar aqui a nossa timeline um pouquinho para frente, ok, fazemos aqui mais uma vez essa mesma animação, damos um Start Simulation, e ele vai simular as bolinhas caindo, vai simular aqui o tubo girando em seguida, fazendo aqui um efeito de mistura dessas bolinhas, e em seguida vai derramar as bolinhas, aqui elas ficam presas no nosso piso, como ele está na altura do piso, então vou retornar aqui a animação, vamos puxar aqui um pouquinho para cima, em relação ao eixo Z, as bolinhas também, puxar um pouquinho para cima, agora sim, podemos fazer aqui um Start Simulation, e vamos ver como que será o nosso efeito final, o programa deu uma travada aqui rápida, mas eu consegui restaurar para a gente poder continuar o estudo, então vou mostrar para vocês aqui essa animação rapidinho, vamos dar aqui um Start Simulation, e agora nós vamos ver a simulação das bolinhas caindo dentro desse recipiente, misturando, e em seguida as bolinhas vão ser arremessadas aqui ao piso, nós temos aqui o Ground definido como o nosso Grid, e aqui temos o efeito físico das bolinhas caindo aqui no piso, agora para mostrar para vocês, um efeito que eu utilizei nesse mesmo recurso de MassFX, vou abrir aqui uma cena, antes de mais nada eu vou salvar essa daqui, caso vocês queiram baixar ela, então vamos retornar aqui os objetos da nossa cena, estão todos aqui caso vocês queiram estudar essa cena, eu vou salvá-la aqui primeiramente, e agora eu vou abrir um exemplo aqui para vocês dessa aplicação, eu fiz aqui uma modelagem de uma betoneira, e a ideia era saber como que as partículas iam reagir dentro dessa betoneira, e vocês vão notar que dentro aqui dessa betoneira tem um efeito de uma pá, e eu queria saber como que as partículas iam reagir, então eu criei justamente esse efeito, quando eu adiciono aqui o movimento da timeline, vocês vão ver que a betoneira ela gira, e em seguida seria aqui no caso ela despejaria aqui os objetos que estariam dentro dela, nesse giro, então para a gente poder fazer esse mesmo efeito aqui da betoneira, eu fiz aqui para vocês visualizarem melhor, vamos habilitar aqui os nossos objetos, temos aqui os nossos objetos, não está perfeitamente simulado, mas dá para notar aqui, então quando eu adiciono aqui a movimentação timeline, nós vemos aqui que ela faz essa mistura dos objetos, então pelas cores nós percebemos perfeitamente, que ela vai misturando aqui os objetos dentro dela, e em seguida ela despeja aqui nesse caminho, então vocês vão notar aqui que o efeito ocorre perfeitamente, aqui nessa betoneira também, eu fiz alguns exemplos aqui de animação, então vocês vão notar por exemplo que eu consigo controlar aqui o giro dessa caçamba, da betoneira, e também consigo destravar aqui através desse pedal, esse pedal aqui não vai ficar muito claro, mas eu vou dar um zoom para vocês, então temos aqui o pedal, temos aqui o eixo de travamento, vou deixar bem perto aqui, uma espécie de um gatilho, então quando eu giro o pedal, o eixo aqui é acionado, ele destrava essa catraca, essa engrenagem aqui, então vocês vão notar que quando o pedal aqui desce, ele aciona essa mola aqui do lado, e acaba destravando aqui esse objeto, eu vou deixar esse modelo para vocês, se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre ele, dá para fazer uma animação, fazer alguns testes, espero que essas novas informações possam ajudá-los aí, a compreender um pouquinho melhor, essa parte da computação gráfica, e eu deixo um enorme abraço a todos, e aguardo vocês na próxima videoaula, aqui do site GFX Total. Tchau, 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 tchau.